Sei que chegou a nossa hora Prontos para a vitória Força Portugal Mais um povo, gritamos, festejamos Unidos celebramos a nossa seleção Vamos Portugal, a alegria está no ar Vamos Portugal, em voz alta a dizer Vamos Portugal, canta o fogo sem parar Canta o fogo sem parar Portugal, força Portugal Força Portugal Força Portugal Força Portugal Força Portugal Chão para o fogo Gol 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 É caraco É género É português Percebemos a nossa bandeira Verde e primeira Força Portugal Outra glória Outra glória Que fica na memória Gradado na história Da nossa nação Vamos Portugal Vamos Portugal A alegria está no ar Vamos Portugal Em voz alta a vibrar Vamos Portugal Tanto fogo sem parar Perá 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 Portuga, hey, hey, força